E agora, minha gente de todo o Brasil, olha quem está chegando aí, olha quem está chegando, o filho da bomba, ele que nasceu de uma explosão nuclear, Adam Ponder, um dos mais queridos visitadores da World Wrestling Federation, que vai enfrentar o próprio Almeida. Olha só, momento da expectativa da entrada de Adam Ponder, Babiléu. É, agora ele vai pedir a bomba dele, realmente aí, Guadalvares, Adam Ponder na cabeça. Olha só o que ele faz aqui, Babiléu. Pois é, e aí começa a luta, e aí começa a luta. E aí, acho que vai tirar a doce da boca de criança, né? Adam Ponder aí, olha só, o rock não tem nem jeito, olha só. Isso aí é o mesmo que dá girassol para o papagaio do vizinho, né? Exatamente, não vai pagar nada, não, fora. Olha aí, ó, pega embaixo, já, já, já cortou, vai tentar agora pegar a da mão, não saiu de novo. Ai, bonito embaixo, 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 o rodo, repare bem. Chave de Valente, vem em cima no aviãozinho espetacular, no aviãozinho espetacular. Super Cat, era a manchete, a grande jogada. Se você é calvo, careca, ou está perdendo os cabelos, já está no Brasil, o revolucionário produto americano GH12. Ligue 011 2875000 e aproveite as promoções. É isso aí, meu amigão, ligue agora mesmo e peça o seu GH12. 011 2875000, ligue já. E já está na luta placa, completamente droga. Acabou a luta. De calção na mão, o glorioso Rockweaver. Realmente, o Adam Bomb já acabou a luta. Está brincando com o adversário já, Valadares. Está tocando a bola, como diz o outro, né? Passar o tempo. Ah, mas aí, ó, na luta livre você não pode brincar não, meu amigão. Olha aí, ó, levou dois tocos. Foi para despertar ele. Isso aí vai, inclusive, aumentar a gana, né? Para a explosão da bomba, hein? Para a explosão da bomba. O pé da orelha, né? Ele pega a orelha. Esse é o governador telefone, né? É mais possível, né? Pegou no cabelo, olha só. Como ele faz, ele pega, joga na bola de novo. E dá um chicote. Isso não é mesmo, né? Vem com o punho de ferro. Outra vez. Está novamente dominando o Rockweaver. Aí, deu para o ombro. Faz o levantamento. Vem. Para fechar agora, hein? Para fechar agora. É, está de visita, viu? Para fechar agora. Vai para a terceira. Ali em cima, na terceira corda. Golpe fatal. Aí, está. Vem o levantamento. Ele, da ilha, das três linhas. Fazendo o fechamento para a alegria. A alegria da torcida. Olha só o Adam Bond. Mais uma vitória nesse extraordinário lutador da WWF. Adam Bond, uma vitória completamente incontrolável. O que está? Aí, ele vai jogar agora as bombas para o público, né? Só que essas aí vão esclavos, né? São lembranças. São bombas de amor de guerras aqui. Aí está ele, ó. Adam Bond. Adam Bond é o nome dele. Um dos maiores lutadores da WWF. infinity. arenço. E aí? E aí? E aí